A independência está aqui na sua frente, te dando essa entrevista. É ser diferente e é ser feliz. As pessoas me respeitam, me valorizam. Tem gente que fala que eu sou uma referência para todos. Porque desde pequenininha, ela não gostava de ver desenho, de ver programas infantis. Ela gostava, ela adorava ver reportagens. Ela ia dormir, eu lembro que quando começou o Jô, ela ficava entre mim e o Ivan, que ela queria ver o Jô. Aí ela dormia e eu botava ela no quarto dela. Porque eu quando era pequenininha, eu já vivia brigando com a minha família, a Deus e a Marília Cabriera. E cada um deles tinha um personagem de um artista bem famoso. Inclusive a minha mãe era a Suzana Vieira. E aí a minha melhor entrevista foi com o meu padrinho, que já é parecido. Nossa, ele deu conta do recado que vocês nem imaginam. Bom, eu descobri o programa especial no ar de comunicação da TV Brasil, porque eu estava numa escoteca. Aí gostaram tanto de mim, que quiseram fazer o meu dia a dia da fama. O programa especial teve na minha casa, que chamou ela para trabalhar, que disse que ia ter uma possibilidade dela trabalhar. Eu pensei que fosse para trabalhar dentro da produtora. Não tive assim a ideia de ser repórter. Aí eu estava numa ONG, como ela falou, e a produtora chegou lá e disse que ela estava te procurando hoje, você vai fazer um teste. E eu mesma fiquei espantada com a Fernanda. Porque deram o microfone na mão dela, mandaram ela entrevistar as mães e ela entrevistou com a maior naturalidade. Eu percebi nela um potencial muito grande de comunicação, de relacionamento com a câmera. Resolvi fazer um teste com a Fernanda, porque eu acreditava o seguinte, por que não as pessoas com deficiência intelectual terem o seu ponto de vista? Quer dizer, a gente está falando sobre inclusão e essas pessoas têm total direito de, não só de se expressar, como a gente tem direito de ouvir a maneira delas pensarem. Olá, amigos da TV Brasil, do programa especial. Eu sou a Fernanda Honorá. A Fernanda, acho que ela enriqueceu muito a nossa vida. Ela é uma pessoa muito para cima, muito alegre. Então, ela traz esse ânimo para o ambiente que ela está. Eu acho que isso é muito delas, que tem outras pessoas com Down, que são mais reservadas, por exemplo. E que também vão ajudar as pessoas a verem algumas das coisas sobre um outro aspecto. Eu acho que cada um é um. Mas, sem dúvida, eu acho que a Fernanda, ela contribui para a nossa equipe, além de com profissionalismo e talento, com o alto astral dela. Isso é delas. Ah, eu amo festa. Eu saio para a noite, me entrevista com meus amigos. O meu negócio é dançar. E curtir a vida. Não gosto de homem nenhum que mande de mim. E eu não gosto de ser mandada por ninguém. Nem o meu pai não manda mim. Para que eu preciso de homem? É preferível ficar na pista para o negócio. Eu sou atriz de três companhias de Ateac. Sou atleta pela sociedade síndrome de Down. Sou rainha de bateria da Escola de Samba Inclusiva do Brasil e do mundo, que é chamada Embaixadores da Alegria. Sou musa da Portela. A Fernandinha é essa entrega, né? Ela me vê, ela vê aí as pessoas que têm essa relação com ela, ela se entrega toda. Ela mergulha lá dentro da gente. Ela não fica superficialmente conosco. Ela mergulha dentro da gente, ela abraça, ela beija, ela quer as coisas, ela quer tudo. Ela quer tudo ao mesmo tempo, agora. Eu não sei o que seria a Portela sem ela. Eu estou dizendo que a Portela seria ruim, que a Portela seria triste. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo é que a Portela, sem ela, seria diferente. E é dela, Alex. Às vezes as pessoas pensam que eu boto a Fernanda para fazer as coisas. Não é. Fernanda que me bota, eu que corro atrás da Fernanda. A gente, quando tem uma criança pequena com síndrome de Down, você tem um pensamento, até certo ponto, preconceituoso. Que é achar que você, para onde for, você tem que levar seu filho. Que ela vai ser uma eterna companheira da gente, que não vai ter um caminho próprio. E, na realidade, é tudo diferente. Hoje, ela é que leva a gente para todos os lugares. Pais de pessoas com várias deficiências, inclusive do síndrome de Down, que tem essa mania da superproteção, porque isso não é a nossa praia. Nunca digo uma palavra não. É muito importante. Nunca digo essa palavra, porque eu nunca disse essa palavra não. E a Fernanda, com isso, também, ela nunca disse essa palavra não. Ela me ensinou muito, através dela, porque ela nunca dizia. Às vezes, eu até dizia. Não, Fernanda, não, eu posso. Ela sempre dizia que podia. Então, eu aprendi com ela e, com isso, agora, eu nunca digo que não posso. Eu sempre posso. Eu sou Fernanda Honorato, a primeira repórter oficial pelo Rank Brasil. E do meu programa especial, do qual eu me orgulho, por trabalhar, te trazer informação para pessoas com algum tipo de deficiência. Você nunca tinha visto uma pessoa com deficiência, assim, na plenitude do trabalho, desenvolvendo realmente um trabalho sério, num programa sério, e impressionando as pessoas. Gente, eu, quando eu soube dessa notícia, que eu era premiada, me ligar na minha casa, eu quase que chorei. Agora, eu vou entrevistar a vocês. O que vocês fariam pela inclusão de pessoas com deficiência? Vocês têm preconceito? Gente, essas perguntas que eu fiz, para vocês, pensem um pouquinho, vejam o que vocês acham disso tudo. Esse prêmio, para mim, serve de uma lição. Que nós podemos realizar os nossos sonhos, de romper barreiras. Vamos lutar pela nossa causa do síndrome de Down. Eu me orgulho disso. Obrigado, Brasil. Obrigado, Rio de Janeiro. Eu sempre aconselho com o ovo de vocês. Obrigada. Obrigada.